O que é o que você fala para o contente? O que fala para o contente? O que é o contente quando o Ita-consege desperta o povo na consciência e Deus exige na consciência cria compreensão que tem uma creda que tem como bispo, uma creda que tem como um público, uma creda que tem como consagrado, mas não tem como um serviço. A CIDADE NO BRASIL 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 Forma e tenha vida.